Eu vou achar, amor não se compra Já não tá para acreditar no amor de hoje em dia É tudo mafia, amor não podia me deixar na mão Esta gosta é alegria, a minha alegria Descobri, andas a enganar o meu coração 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 Onde foi? Aquele amor, aquele amor Eu já não sinto Aquele amor, aquele amor Aquele amor, aquele amor Aquele amor Aquele amor Aquele amor Aquele amor Ou são sinais de perigo Será que ainda sou tão fofinho Ou já sou um patetinho Será que ainda quer estar comigo Ou já posso estar sozinho Aprendi que no amor tem briga e ciúmes Discussões até palavras feias Mas no fundo tem algo que não permite que tudo acabe assim E contigo não é assim Cada um sai, ninguém diz onde vai Será que vamos viver assim? Não existe pecado mais vergonhoso Do que trair e enganar Até abandonar alguém que acreditou e confiou em ti Desde a minha dor, meu filho Fala Deus, peito comigo Onde foi? Aquele amor Aquele amor Eu já não sinto Aquele amor Aquele amor Aquele amor Onde foi? Aquele amor Aquele amor Eu já não sinto Aquele amor 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 Eu já não sinto Aquele amor Pra onde foi Pra onde foi Eu já não sinto Aquele amor Aquele amor Está doer, está doer, está doer Está doer, está doer, está doer Baby Obrigado